Rapaziada, vocês não vão acreditar, ontem depois da live eu fui girar essa roleta aqui de duas armas lendárias e eu consegui pegar a RPD Vespa Amarela com apenas um giro. Foi praticamente de graça que eu gastei 10 CPs. Então vou estar fazendo o review dela pra vocês, eu fiquei muito mais feliz que eu peguei ela do que a HBR-3, porque a HBR-3 eu acho muito ruim. É uma das piores assaltos do game. Só que essa skin ela é legal, a mira de ferro dela é bem diferente. Aí tem as abelhinhas ali voando nas colmeias e tals. Essa daqui é a personagem, né? Uma motoqueira. Então vamos lá, né gente? Vamos ver o que eu apronto jogando com a RPD nessa Season 7 do COD Mobilias. Eu vou estar jogando com essa classe aqui, usar o cano compreensador de resfriamento, que deixa ela com munição infinita. Sim, é uma munição infinita dela. Bora que bora, ver o que a gente apronta, tá? Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal caso você é novo. Ativa o sininho das notificações e tamo junto. Vamos lá, rapaziada. Eu não vou jogar como esses caras da NXS e PXS jogam. Tá? Porém, eu vou estar jogando com o mesmo kit, mesmos perks. Que seria o reabastecer, né? Que eles usam bastante. Pra toda hora eles terem cocôzinho pra tacar no chão. Ave Maria. Deu bom, gente. Deu bom. Ah, o cara apareceu costas. Ó, 30 segundos. Ainda tem bastante tempo. Dá pra gente tentar contestar, limpar esse ponto aqui, ó. Levo aqui. Nossa, o meu personagem, ele fica muito pesado, galera. Muito pesado. Hum, só a cabeçola do menino. Não vai comentar lá ele aí nos comentários, hein? Sua mente poluída. Sempre quando eu falo um negócio do tipo, galera. Lá ele, lá ele. Opa, aí, ó. Aí, ó. Tomou no Cocoside. Boa. Lançou o Cocosinho ali, ó. Talvez tenha cara subindo aqui. Talvez. Tinha. O cara me deixou um de vida. Tá, a gente perdeu o âncora. Boa, pegamos o âncora de novo. Segura, time. Segura. Cara no meio. O bom é que você não precisa nem carregar. Essa arma aqui, você só mira e atira, galera. Olha lá. Ai! Calma, o granadola. Eu tô usando a abelha. Só que a abelha eu preciso lançar onde que os caras vão nascer. Tipo aqui, ó, galera. Tipo ali. Mas se eu não me engano, a abelha, ela sai rápido do chão. Vamos ver, deixa eu ver. Ah, aí é foda, galera. Olha lá, morreu. Pelo menos eu matei, ó. Me vinguei. Podia cair mais um na armadilha, né? Olha lá. Não é que caiu mesmo? Esse cara deve ficar maluco morrendo no cocô. Na abelha, na verdade. Vou ficar marotadinho aqui. Cadê vocês, meu time? Cadê vocês? Eu tava sozinho, pô. Tava sozinho. Mano, se cair um dominação... Eu vou jogar pra tentar pegar a nuke. Porque daí eu vou ficar em cima das casas só marcando a bandeira B. E outra, não é sempre que eu faço isso não, viu, galera? É pelo entretenimento. Tá, eu não consigo mais ficar vivo. E meu time também, ó. Não consegui contestar, não. Nossa, quanta gente, cara. Quanta gente. O bom é que você consegue dar pra fara infinito, né? Não precisa ficar com dó de gastar munição. Ai, galera. Se eu não tivesse pneu aí, doce... Eu tenho abelhinha. B-move. Ah lá. Mano, o cara voltou com de vida. Gente do céu. Não dá pra entender esses jogadores de COD Mobile do Brasil, mano. Os caras voltam com de vida. Eu acho uma loucura isso. Ah, time mata o cara, véi. Mano, eu boto mó fé no meu teammate. Não dá pra confiar nos amigos. Não dá. Não dá. Tá bem que eu já tô me alterando aqui. Ficando bravo. Ai, mano. O cara botou o trofe. Destruiu meu b-move. Roba não, moleque. Não quer aparecer no vídeo, não? Só esqueceu de verificar aqui, né, meu amigo? Morreu aqui. Chega, chega de morrer. Vai, chega. Acho que eu já morri quase 20 vezes, já. Eu comecei morrendo pouco, aí... Ai, ó, 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 ó. Ah lá, esse que é o problema, tá vendo? Na hora que eu slidei ali, apareceu um filha da mãe, um ferro velho. Insolvante. Ó, vai botar cara? Mano, bem provável que se o cara slidear aqui, eu tô morto. É, não precisa nem de um slide. Só do cara tá cravado em mim, eu morro. Mesmo a gente me pegou o próximo ponto aqui, já, ó. Olá. Mano do céu, que ódio. Que ódio essa partida. Odiei, odiei. Comecei como? Mil maravilhas. Depois, do nada, só eu morrendo. Toda hora, toda hora morrendo. Meu Deus. Nossa, galera. 39 barra... Ah, não, gente. Joga no lixo essa partida, velho. Vamos lá, galera. Dessa vez, olha... Dessa vez caiu um... Um dominação, hein. O problema é que tá lá o b-boyzinho. O b-boyzinho tá lá e eu vou jogar parado. Ai, ai, ai. Peraí, 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 peraí. Que isso? Tomou o famoso olé do pai, hein. Tomou o famoso olé. UAB recon, standing by. Repeat. UAB recon, standing by. Enemy has bravo. Ah, cara. Ah, de perto assim, se você tira a mira, tu se lasca demais, né? Pô, não tem muito o que eu fazer nessa partida. Ainda mais agora que os caras tá tudo avançado na base. Qual o cara ali, ó? Esse cara vai saber que eu tô aqui, porque eu matei o amigo dele. Não, pior que eu não fico sabendo, não. Abangou eu. Imagina aí que era você, b-boy. Cara, muito difícil fazer gameplay boa com essa arma. Eu acho até divertido jogar com ela. Gostei da mira de ferro dela, mas, pô. Time to kill dela é muito demorado comparado com as outras armas, sabe? Pode ser a classe? Pode ser a classe, né? Por conta do cano, o resfriador. Pode ser também. Aí eu fui muito juvenil. Beleza. Vamos ver se tem alguém aqui no meio. Não tem nem tem. Matamos o Lucão. Perdemos. Perdemos. Nossa, a gente não conseguiu pisar nem uma vez na bandeira B. Nem uma vez. É que também tá difícil, né? O time não consegue dominar o meio. Se você não domina o meio do dominação, não adianta você pular na B. Tem gente que fala, ah, pula na B, véi. Você só fica aí querendo kill, galera. Tem que dominar o meio. Fazer spawn trap também. Evitar dos inimigos chegarem no meio. Entendeu? Isso aí é minha vida. Fiquei com um de vidro. Esse cara já vai pegar essa B. Até a Charlie tô perdendo, cara. Oxe, Lucão. Tu não morreu na minha abelha não, cara? Meu Deus, eu lancei várias abelhas ali. Não adiantou de nada essa abelha. Eu lancei tudo errado, pelo visto. Eu quase levei ainda o cara ali de cima. Olha lá. Essa daqui ainda morri pro aviãozinho. Tava muito na cara que ele ia... Nossa, eu tô aqui o trofeu muito errado. Aí o Lucão jogou muito. Vai, time, pula na B. Vocês não matam, eu também não pula na B. Ave Maria. Eu vou pegar essa B aqui, vai. Só pra falar que a gente pegou. Pelo amor de Deus. Aí eu peguei um time ruim, hein? Esse aqui eu falo mesmo. Meu amigo, que time ruim. Que time ruim da poxa, moleque. Tá louco. Tão perdendo até a C. Acaba logo essa partida, vai. Acaba logo. Não, eu capturei duas bandeiras. Não sei nem como que eu capturei duas bandeiras. É, bbizinho. Dessa vez você ganha de mim, cara. Dessa vez não deu. Jogar com essa RPD aqui, você tem que jogar pra dar suporte pro time. Olha isso, 28 barra 11. É, isso aqui aí era impossível ganhar. Tchau, tchau. Cause I'm bout it. If you bout it.